Master King recebe e-mail falso dizendo que seu canal será deletado e no Factions a top é traída e se vinga. Confira essas notícias aqui, agora! Opa, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Sotreda News. Eu sou o Platão News, um dos apresentadores desse canal. Master King fez um tweet dizendo, tá né? Nesse tweet ele deixou a print de um e-mail que supostamente ele teria recebido da equipe do YouTube, dizendo que seu canal seria deletado dia 2 de abril. Mas na verdade, nosso privado, ele disse que é um e-mail falso que foi enviado por um usuário aleatório. Notícia no ponto. No Factions Omega, a top invadiu a Disney, facção mais rica do servidor e do YouTuber Luva Negra. Nerdstone postou ouvinte seu canal, confira um trecho. Vou botar aqui, vou botar aqui, não empurra o Creeper. Ó o cara da DC aqui tentando pegar ping, mano. Meu Deus! Alguém pegou? O cara pegou, o cara pegou. Alguém tem... Alguém tem forte aí? Pega os spawners ali embaixo. De que faz isso aqui? Tá, enganaram. Tiraram tudo já no click. Mas já era, explodiu a maioria. Já era. Galera, o que foi isso que aconteceu agora? Muita baguncinha e muita diversão. Só sei que eu tava ali de boa fazendo as camadas. Aí, o carinha ali que eu recrutei ele pra facção não matar, esse Nino, ele achou o claim fake da Disney. A facção era os banana, o nome nada a ver, né? Mas tipo, são os spawners da Disney. Deram sorte que não tava os golem ali no claim fake. Mas a baguncinha tá só começando. Agora, vamos voltar. A Disney não foi falida, mas teve um grande prejuízo. Um pouco mais tarde, a Elingate, capitão da Top, postou um vídeo titulado como Top foi traída e perdemos muitos spawners. Vingamos. Segue Jones, ômega. Neste vídeo, ele conta que um dos jogadores que confiaram levaram diversos de seus spawners. Mas eles conseguiram se vingar. Então, mano, o Nerd convidou aí um membro pra facção aí, um tal de Zox, alguma coisa assim. E esse cara foi e acabou traindo a Top, beleza? Levou os Pigman, Aranha e um Beacon. E nisso, os cara aí achou o claim deles e foi aí que a gente invadiu e deu o troco neles, né? Então, mano, isso que é foda de confiar nos cara, né? Tipo, o cara finge que é teu amigo, que finge que é teu inscrito e você dá uma confiança nele e o cara já vai e trai, beleza? Se você assistiu até aqui, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Vamos logo bater 2 mil inscritos em uma semana de canal. Vejo você amanhã aqui em mais um vídeo do Soteta News. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.